1ª Leitura Leitura do livro do Gênesis 49,29, 32, 50,15-26 Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo, Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultar-me com meus pais na gruta de Marcela, que está no campo de Efra. O Itita, de fronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efra, o Itita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaac e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultaria. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si, Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu, e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe, teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te dissessemos estas palavras, Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos, e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdões o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar, tu vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo, somos teus servos. Ele respondeu, não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus, vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito, com toda a família de seu pai, e viveu cento e dez anos, e José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos, eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito, quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando cento e dez anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Música 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 Amém.